Olha, e eu recebo hoje aqui no Direto ao Ponto, aliás, com muita honra, meu amigo Leônidas Moura, que é o coordenador do SAMU de Caxias. Coordenador, boa tarde, seja bem-vindo. Eu vi aí na reportagem o senhor explicando que haverá um direcionamento regional do SAMU. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor como é que fica isso. Nós vamos perder as nossas ambulâncias que atendem aqui hoje? É isso? Não, na verdade, boa tarde, todos de casa. Não, na verdade, com o SAMU Regional, é um programa que é do Brasil todo, que é a rede de atenção às urgências. E o Brasil, e Caxias vai ser, vai também, vamos regionalizar o SAMU. Como isso vai funcionar? Nossas unidades vão continuar aqui, na verdade, a intenção é criar pelo menos mais uma unidade básica, devido à demanda que já está elevada demais. E, diante dessa situação, com a regionalização, seis municípios vão agregar a Caxias, que é... São João de Sota, Aldeias Altas, Coelho Neto, que já é uma base descentralizada nossa, Duque Bacelar, Afonso Cunha e Buriti. Então, como vai funcionar isso? Esses municípios vão receber a chamada base descentralizada do SAMU. Eles vão ter uma infraestrutura de base pequena, que é composta de só dois quartos, sala de estar, estacionamento da ambulância, e essa ambulância é de suporte básico, que vai ter o técnico e o condutor socorrista. Essa unidade, esses municípios recebendo essas unidades, na verdade, vai favorecer o nosso trabalho. Por quê? Porque, nós sendo referência, eles já vão fazer essa abordagem lá e trazer o paciente, dependendo da sua necessidade, né, lá quando lá não tiver mais condições de atender as condições do paciente, trazer para cá que vai ser a referência. Então, cada município vai passar a ter sua autonomia de resgate. Atualmente, já tem Coelho Neto, que eles já têm uma unidade básica. Provavelmente, vão receber mais uma unidade e eles vão atender os municípios que estão lá próximos. Então, cada município vai ter agora uma base descentralizada. Esse é o projeto da rede de atenção urgência no contexto da regionalização. E o SAMU, completando aí, como a gente também viu na matéria, oito anos, né, que foi implantado já no primeiro ano do primeiro mandato do ex-prefeito Humberto Coutinho. Esses oito anos, nós temos o que comemorar? Caxias tem o que comemorar por esses oito anos do SAMU, efetivamente? Sim, sim. A gente, o reflexo que a gente vê é na própria educação da comunidade. Então, hoje, as pessoas já sabem a importância, por exemplo, de não mobilizar a vítima no local do acidente. Já tem consciência dos riscos que é esse transporte inadequado, né? A questão do conhecimento dos riscos, de fato, que as pessoas têm dentro de casa, porque cada abordagem que a gente faz, a gente acaba que dá uma orientação. Por exemplo, fez uma parada cardíaca, lá durante a gente já orienta, olha, você tem que fazer isso, aquilo. Então, cada abordagem é um aprendizado, para nós e para quem está recebendo. Então, o primeiro grande impacto é esse. É a questão da população já ter mais discernimento do que é um atendimento de emergência. A gente ainda tem muitas dificuldades. Por exemplo, ainda precisamos fazer com que a população compreenda o verdadeiro papel do SAMU. Então, a gente ainda recebe muita ligação de situações que não são ocorrências para a SAMU. É importante frisar o quê? O SAMU atende trauma em geral, todas as quedas, trabalho de parto que houve em risco para a mãe e para o bebê, arma de fogo, arma branca, afogamentos. Mas a gente ainda recebe muitos chamados. Por exemplo, uma febre, uma diarreia, calos, abscessos, dor de dente. E, na verdade, quando a gente vai fazer a triagem dessas ligações, a gente percebe que a dificuldade de quem solicita não está na patologia, e sim na dificuldade de transporte. E o SAMU é importante frisar que a gente trabalha com resgate, com pacientes graves. Evidentemente que tem aquelas situações que a gente vai pela chamada variável social. O que é isso? Por exemplo, você tem um idoso, ou um paciente com lesão raquimedular. Precisa ir ao hospital? Evidentemente, esse paciente precisa ser transportado em um ambulante. E a gente presta essa assistência ainda. Mesmo, a gente vai ter agora também as unidades de apoio, só para transporte desses pacientes. Então, assim, ganha-se todo mundo. A gente conseguiu reduzir esse impacto grande, que é o aumento dessa epidemia do trauma, que é o nosso maior problema atualmente. O trauma, quedas de moto, acidente de automobilismo, principalmente moto. Mas há uma conscientização. Quando você tem um projeto dessa magnitude, que é o SAMU, pela sua história, desde quando foi criado. O primeiro SAMU foi Campinas, em São Paulo. Isso está no Brasil todo. Então, houve esse reflexo, conscientizar a população da importância dessa abordagem. Muitos acidentes que, às vezes, a gente presencia mesmo, a pessoa já inconscientemente já grita. Chama o SAMU, chama o SAMU. Então, a gente já sabe dessa importância do nosso trabalho. A nossa meta é crescer mais ainda com essa ampliação. Agora, também aí com a reforma da própria unidade, a reforma estrutural física. O que é que melhora para o profissional do SAMU, efetivamente, que vai estar lá, o plantonista, com essa nova estrutura? O primeiro grande impacto é isso. É a qualidade de vida no trabalho da equipe que está lá. Porque eles estão ali, nós estamos 24 horas trabalhando. Aí você diz, ah, tem pouca ocorrência. Não, porque as ocorrências você pode estar aqui almoçando e, de repente, um ônibus bate. Como foi um acidente, foi sete horas da manhã do ônibus na cidade do Baú. Então, assim, primeiro de tudo, isso é a qualidade de vida para o funcionário. Um repouso, os melhores, mais amplos. Vamos ter nossa copa, nossa cozinha. Nós vamos ter uma sala de estresse. O trabalho da regulação vai melhorar. Nós ampliamos a sala, está ampliada a sala de regulação para atender essa região. Vamos até trazer mais emprego, porque vamos contratar mais o ESD. Nós temos agora o nosso estoque, nós temos o nosso almoxerifado, a nossa farmácia. Nossos equipamentos todos vão ter nossa reserva dentro da própria base. Então, assim, é um ambiente agora muito mais salubre para se trabalhar. E esse impacto vai referir diretamente na qualidade de vida do resgate. Porque você vai ter uma equipe que, como é nos treinamentos que a gente disse, que dez minutos de uma equipe dentro de uma base é como se fosse dez horas de repouso em casa. Você tem que proporcionar esse repouso. Porque a equipe está lá, apostos, para a qualquer momento atuar em qualquer tipo de ocorrência. Isso dá mais simples, até do trote até os traumas mais graves. O senhor falou em trote. Lamentavelmente, isso continua ocorrendo ainda? Temos. A gente tem uma pessoa que já é nosso conhecido. Ele costumeiramente muda de número. A última vez que a gente conseguiu registrar os números dele, já que estava em torno de 92 ligações. Uma mesma pessoa. E um imbecil desse não tem como ser preso, né? Fica sediando nossas tarmes. As pessoas às vezes reclamam que o telefone fica tocando e não atende. É porque lá, quando ocupa a ligação, ela não vai te dar o sinal de ocupada. Ela vai te dar o sinal, vai te ficar chamando. Que é exatamente para que a pessoa não desista de ligar. Então, o que acontece? Quando isso acontece, é porque tem esse intruso, que a gente já rastreou a ligação. Nós tínhamos capturado pelo número antigo, tínhamos levado para a Polícia Civil. Conseguimos abordar, mas o cidadão já mudou de número. Essa facilidade do... E ele chegou a ser identificado? Passamos tudo para a Polícia Civil. Ela pediu sigilo de busca, mas já foi... É crime, né? É crime. Já é crime. A Câmara determinou isso como já. Tem uma lei municipal determinando o crime já. É crime, previsto em lei, Código Civil, já está tudo aprovado, tudo certinho. Então, nós vamos passar para a próxima varredura, buscar novamente essa ligação. Só agora, em três dias que a gente tem mensurado, já está em torno de 68 ligações dessa pessoa. Fica sediando, ocupando a linha, várias vezes repetindo. Mas é um fato que é uma realidade no Brasil todo. Evidentemente, a gente sempre pede, vamos colaborar, vamos... Não ocupa essa linha, porque uma vida depende desse telefonema. Verdade. Entendeu? Às vezes as pessoas reclamam, ah, vocês ficam muito tempo fazendo perguntas. Isso é protocolo nacional. Nós temos que saber o que a vítima tem, onde está essa vítima, qual o perfil dessa vítima. O médico já começa a regular, já inclusive passando orientações para a família, enquanto a ambulância está deslocando. Então, às vezes as pessoas têm essa reclamação da regulação. Ah, por que é que demora? É necessário. Exigência do programa. Exigência. Nós não vamos só despachar uma ambulância, a gente vai salvar a vida. Então, essas perguntas que o médico levanta, já é buscando exatamente esclarecer todo esse... O perfil do atendimento que a gente vai fazer. Certo? Quero agradecer a sua presença aqui, por atender o nosso convite. Parabéns aí a toda a equipe. Obrigado. Eu quero até fazer um agradecimento, parabenizando a minha aqui, a nossa equipe, né? A gente está nesses oito anos de luta, muita gente já saiu, novos já chegaram. A gente vai estar trazendo um núcleo de educação que vai ser um reflexo direto para a comunidade, que é o papel social do SAMU. O SAMU não vai ser só a resgatar a vida. Então, eu pretendo, trazendo esse programa, eu pretendo já me dedicar mais a ele, deixar um pouco a coordenação aí para essa núcleo de educação, que é um trabalho que, inclusive, vai envolver a imprensa, vai envolver a televisão, com comerciais sobre como agir no caso de acidentes. Todo isso, a gente já vai fazer esse convite para vocês. Então, o SAMU está de parabéns. Oito anos salvando vida. Parabenizar cada um, membro da equipe que compõe, dos OSDs, aos nossos médicos reguladores e pedir à comunidade que colabore. Vamos reduzir os troites. Esse rapaz que anda ligando, faça um apelo aqui na frente de todo, diante de toda a sociedade. Não ligue, não. Deixa a gente trabalhar, a gente quer trabalhar, quer fazer um serviço sério. E aos motociclistas, vamos usar o nosso capacete, vamos prevenir, evitar esses acidentes. Muita gente jovem está morrendo. E muito obrigado pelo espaço cedido para a gente. Foi uma honra.